Estamos de volta com mais Você em Dia. Vamos agora àquele momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 1.109 casos e 26 mortes. Assim, 227.659 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 4.953 morreram. Entre as 26 mortes, 12 foram de Aracaju, sendo uma criança do sexo masculino de 9 anos, um homem de 41, uma mulher de 52, um homem de 56 e outro de 61 anos. Uma mulher de 62, outra de 71, um homem de 72 anos e um homem de 73. Uma mulher de 77 anos, um homem de 80 e uma mulher de 94 anos. De São Cristóvão, quatro mortes. Uma mulher de 46 anos, outra de 51. Um homem de 52 anos, outro de 78, de lagarto. Duas mortes. Uma mulher de 40 anos e um homem de 82. De Areia Branca, duas mortes. Um homem de 49 e outro de 63. Outros municípios registraram uma morte cada. De Divina Pastora, uma mulher de 51 anos. De Frei Paulo, um homem de 51 anos. De Itabaiano, uma mulher de 51 anos. E, sem cidade identificada, uma mulher de 59 anos. De Nossa Senhora do Socorro, um homem de 62 anos. E de Propriá, um homem de 67 anos. Foram realizados 471.943 exames. E 244.284 foram negativados. Até o momento, 207.868 pacientes foram curados. Estão internados 798 pacientes, sendo 403 em leitos de UTI. 237 na rede pública e 166 na rede privada. E 395 em leitos clínicos. 213 na rede pública e 182 na rede privada. Estão em investigação mais 12 óbitos. Ainda aguardam resultados 5.091 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 16.194.209 casos confirmados. Que resultaram em 452.031 mortes. No mundo, são 167.898.000 casos diagnosticados. E 3.487.000 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou. E a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos. Higienize seus alimentos. Evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo.